Temperos de cinema. Nesse mês de novembro, o Temperos de cinema está com uma série especial sobre o cinema asiático e, é lógico, a gastronomia asiática. É muito interessante. Uma das coisas que eu sempre comento, gostoso desse programa, é que muitas vezes a gente tem que rever filmes para poder comentar. Na série passada, foi uma surpresa boa, porque eu tive que assistir alguns filmes que eu não conhecia, que foram sugestões do Rafael. E foi uma surpresa muito boa, porque foram filmes muito bons. Nesse daqui, eu já conheço todos, mas eu tive que rever, porque alguns já faz tempo. Então, é uma experiência muito gostosa. E, é lógico, conversar sobre isso com o Rafael, que está aqui comigo novamente, né, Rafael? É boa essa experiência, né, de ficar revendo o filme, né? É muito boa. É muito boa, Fátima. Mais uma vez, obrigado pelo convite de eu estar aqui batendo esse papo com você. E é aquela coisa, né, quando a gente rever um filme, é como se a gente também encontrasse um filme novo, porque a gente sempre acha algumas coisas que a gente não viu na primeira vez. Exatamente, porque a gente mudou, né? É, exatamente. E você vê com outro olhar também, né? Exatamente. E a Viva Cozinha, é lógico, também está trazendo aí pratos deliciosos da cozinha asiática. Bom, o filme que a gente vai comentar hoje, eu até fiz essa introdução por causa que eu senti isso vendo esse filme, é o Banquete de Casamento. Esse filme, ele é, se eu não me engano, de 1993. E três, né? Acho que é isso. Então, ele realmente é um filme bastante antigo, e foi uma surpresa muito boa rever, porque, primeiro que a estética, né, a fotografia é muito diferente. É muito anos 90, né? É muito anos 90, então você tem aquela, primeiro aquele choque, mas ao mesmo tempo uma surpresa. E ele tem uma temática da relação homoafetiva, né? Que, na realidade, ele conta a história de um jovem que mora em Nova York, né? Ele é chinês, mora em Nova York, e ele tem uma relação homoafetiva já há algum tempo, só que a família não sabe, e a família fica insistindo para que ele arrume uma noiva, para que ele se case e tudo. E aí, eles têm uma ideia que ele tem uma inquilina que precisa do green card, que seria casar com ela e resolver a questão com os pais, resolve a questão dela, e a princípio parece que estava tudo muito bem. Só que os pais resolvem vir para o casamento, então as coisas se complicam um pouco. Mas, assim, essa temática sendo mostrada nos anos 93, então é muito diferente o jeito com que você vê, com que a narrativa mostra isso, né? Ele é um filme muito sensível, a direção é do Ang Lee, né? É um filme muito sensível, ele é muito verdadeiro, mas tem alguns pontos que, em 93, tinham que ser mostrados de forma diferente, né? Então, Rafael, antes da gente falar sobre o filme, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o diretor, o Ang Lee, que é um diretor muito conhecido, muito famoso, que eu gosto muito, e que tem muita sensibilidade para tratar desses temas, né? É, o Ang Lee tem uma carreira muito interessante, né? Ele fez filmes tão diferentes ao longo da carreira, né? A gente vê que ele, aqui nesse filme, especificamente no Banquete de Casamento, ele estava no começo da carreira dele, a segunda longa-metragem dele, ele tinha feito um filme antes chamado A Arte de Viver, que é um filme bonito também, e que é muito parecido, inclusive, com o Banquete de Casamento, que ele fala de uma dificuldade de um senhor taiwanês, que é o mesmo ator que faz o pai aqui, o senhor que vem de Taiwan, de se adaptar nos Estados Unidos, né? O filho taiwanês mora nos Estados Unidos, casado com uma mulher e tal, tem um filho lá, e esse senhor vai morar com o filho. Então tem uma dificuldade de adaptação com a cultura, um choque de cultura Taiwan e Estados Unidos. Aqui, de novo, o choque de cultura, né? Taiwan e Estados Unidos, mas por meio desses relacionamentos, né? Depois o Wang Lee fez um outro filme, que compõe aí com esses dois, a chamada trilogia do Wang Lee, que é o Comer, Beber, Viver, né? Que também é com o mesmo ator, com esse senhor, que eu não me lembro o nome dele agora, que faz o pai no filme que a gente vai comentar. E depois o Wang Lee, ele faz uma carreira sensacional, porque ele dirige o Razão e Sensibilidade, né? Aquele filme que é baseado na Jane Austen, que fez muito sucesso, foi indicado ao Oscar e tal. Então, nossa, ali a carreira dele deu um boom, depois do Razão e Sensibilidade. Ele dirigiu um filme bem interessante também, chamado Tempestade de Gelo, nos Estados Unidos, também com um tema muito adulto, muito provocador, né? O Wang Lee tem essa característica, né? De tratar temas difíceis, a questão da homossexualidade, que depois ele vai abordar no Brokeback Mountain também, que é dirigido por ele. A questão histórica também, né? Essa relação entre japoneses e chineses, que vai ser tratada naquele filme Desejo e Perigo, um filme bem forte que ele fez também em 2008, eu acho. E no meio disso tudo, o Wang Lee tem algumas grandes produções comerciais que vão ser sucessos de bilheteria, né? Tem o Tigre e o Dragão, que é um filme lindo, né? A fotografia desse filme, um filme de artes marciais, mas é belíssimo. E pra surpresa de todo mundo, em meados dos anos 2000, o Wang Lee vai dirigir o Hulk, né? O incrível Hulk. Eu me lembro na época, logo depois do Tigre e o Dragão, quando foi anunciado que ele ia fazer o Hulk, eu não acreditei, eu falei, não é possível que ele ia fazer, né? Um filme de super-herói. E ele fez o filme e tal. E ele vai alternando, eu acho que projetos um pouco mais pessoais, como o Desejo e Perigo, como o Brokeback Mountain, com filmes abertamente comerciais, como o Projeto Gemini, que ele fez com o Will Smith, que foi um fracasso, filmes bons, de grande orçamento e muito bons, como o Life of Pi, né? As Aventuras de Pi, do menino com o Tigre no oceano, que é um filme que eu acho muito bonito também. E ele consegue migrar, ele consegue fazer esse casamento entre o grande cinemão, o cinemão de estúdio, e filmes com uma pegada mais pessoal, com uma pegada mais autoral. E tem excelentes resultados, né? Eu gosto muito dos filmes do Ang Lee. É uma diversidade grande, mas eu acho que no meio de toda essa diversidade você tem ali uma característica dele. Eu acho muito legal. Sim. Eu vejo essa característica dele, porque como eu falei, esse é um filme que aborda a relação homoafetiva numa outra época. É verdade. É, numa época em que as coisas eram muito diferentes do que são agora. E ele consegue mostrar, nesse filme, eu acho, as dificuldades, mas ao mesmo tempo a aceitação, com sensibilidade, mas de uma forma muito verdadeira. Muito natural, né? Muito natural, porque algumas coisas ali, elas acabam sendo escondidas, mentidas, até o final. Mas é a forma com que eles acham de conseguir... Conseguir se manter, né? Se manter com aquilo, né? Viver, de certa forma... É interessante o final do filme, não vou contar aqui, obviamente, mas só vou adiantar, porque você tocou nesse ponto, que no fundo todo mundo sabe de tudo e ninguém quer falar, né? É. É aquela história. Todo mundo tá sabendo de tudo que aconteceu, inclusive o pai e o senhor. Só que vamos manter aquela estabilidade, digamos assim, como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse como a gente gostaria que fosse no caso dos pais, e não é. Então, assim, todo mundo sabe sobre tudo, né? E a verdade machuca muito, principalmente a mãe, né? É. No fim das contas, a gente percebe que machuca mais a mãe que o pai. Mais a mãe do que o pai. O pai já tinha matado a história fazia tempo, né? Que era muito mais... Tinha uma sabedoria muito grande, né? A gente achava que pelo fato dele ser militar, ele teria uma dificuldade maior, e tal, por fim, foi mais fácil com o pai do que com a mãe. É. O que geralmente não é assim, né? As mães costumam ter uma aceitação, e no caso de famílias com um casal homoafetivo, pelo menos o que eu penso, as mães costumam aceitar melhor. Mas, enfim, esse filme, ele trata, eu acho que a questão da homossexualidade, com uma naturalidade tremenda, né? Sim. Porque você veja que é um casal que não tem nenhum estereótipo de... O gay, o homossexual, não é mostrado com nenhum estereótipo, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que é um casal absolutamente como qualquer outro casal. A moça, ela, primeiro, você vê que ela é apresentada menina, né? Que depois vai fingir que é a esposa ou a noiva do protagonista. Ela me parece ser uma artista meio alternativa. É. De uma cena alternativa ali de Nova York, que tá tentando o green card ficar ali, e ela sente, ela gosta do cara. Ela gosta. Ela tem uma atração por ele. É. Né? Ela tem uma atração por ele. E a forma como ele resolve no final, eu acho muito liberal. É um filme muito liberal. Sim. Né? É um filme muito... É, muito liberal. E pra época dele, e sem chocar. E ele consegue não chocar. Né? Ele consegue passar por cima disso tudo, e ele é uma comédia de costumes, sabe? É. Ele consegue ser uma comédia de costumes. Ele provoca em alguns pontos, ele traz reflexões, mas ele nunca perde aquela essência inicial que quer ser uma comédia de costumes. Uma comédia que tem no roteiro, eu acho, o principal alicerce. Você vê que o filme, esse filme, Banquete de Casamento, claro, ele é bem dirigido, ele tem um elenco muito interessante, mas a riqueza dele, na minha opinião, não tá tanto nas imagens. Ele não tem aquela imagem que te enche o olho, né? Mas ele tem um roteiro que consegue te entreter. Era a próxima coisa que eu ia comentar. Que eu ia comentar. O roteiro dele é uma coisa assim, né? Eu gosto bastante. É muito bom o roteiro dele. Eu gosto bastante como ele consegue, principalmente na primeira parte, ele é uma comédia. Ele não é um drama. Ele é uma comédia, uma comédia de uma família que não quer se enxergar, me parece um pouco desfuncional, uma família que quer manter as coisas na base de uma fachada ali, né? É. E o filho se vê obrigado a criar uma mentira, porque ele sabe a família que ele tem, né? E ele opõe o conservadorismo oriental com a liberdade, com a modernidade, digamos assim, do ocidental. É. Porque um casal homossexual, me parece que nessa época, não sei como tá hoje, mas me parece que nessa época Taiwan era mais conservadora e não tinha muita essa aceitação. Inclusive lá tinha aquela coisa de os clubes arrumarem mulheres pros homens. Um negócio assim, super arcaico, né? É uma profissão até, porque paga. De ficar juntando pessoas, né? É, a mãe dele pagava pras pessoas arrumarem noivas. Pra ele escrever as pretendentes lá no clube, né? E pra poder participar disso. E eu gosto também de uma questão que eu queria comentar, que eu não tinha pegado, pelo menos eu não me lembro de ter pegado isso na primeira vez que eu vi o filme. E agora eu vi, não sei se você reparou, mas o próprio Ang Lee faz uma pequena participação no filme, rápida. Naquela cena do casamento, que tá tendo toda aquela festança e tal, tem aquelas brincadeiras que eles vendam os olhos, que a noiva tem que tentar identificar quem que é. E em todo o meio daquela brincadeira, tem um casal de americanos que estão na festa, que eu acho que são amigos do namorado. Sim. Esse casal começa a ficar espantado, porque ele fala assim, nossa, eu não pensei que os chineses fossem tão liberais assim, eu não pensei que os chineses fossem tão felizes, extrovertidos, porque eles tinham uma imagem do Oriente, que era aquela imagem do chinês que ela pegou só quieta. E quando os americanos veem aquela festa, aquela bagunça acontecendo, e é uma bagunça aquela festa, né? Um oriental que tá atrás, um chinês, que é o Ang Lee, ele fala assim, isso é resultado de 5 mil anos de repressão. Ah, é verdade. Ele fala, isso é resultado de 5 mil anos de repressão. Ou seja, a China... Porque na verdade, a gente tem que entender um contexto histórico aqui também, porque a gente tá falando de Taiwan, só que Taiwan é uma colônia chinesa. Taiwan é considerado uma colônia rebelde, uma província rebelde, até hoje. A gente sabe que tem um atrito entre Taiwan e China, até hoje existe esse atrito, né? Porque Taiwan, digamos que é a China ocidental, é aquela China que não aceitou a revolução cultural, é aquela China que não aceitou o comunismo, e eles prosperaram com o capitalismo no espaço deles, e os chineses nunca aceitaram isso. O Ang Lee, ele toma partido quando ele usa uma cena, ainda que de forma pequena, ele toma partido disso. Sim. Ele fala, ó, essa é a China que deu certo, essa é a China que aceita, essa é a China da tolerância. Os 5 mil anos de repressão sexual deram vez a isso, você entendeu? Então ele faz uma crítica pra China antiga, que é aquela China que ainda perdurava. Hoje mudou muito, mas se você pensar que a gente tá falando de um filme que foi feito há 30 anos, que é de 93, a China era um país agrário ainda em 93, né? Era um país totalmente diferente do que é hoje, essa potência capitalista. Então o Ang Lee faz uma crítica aberta à China, falando que aquilo era o resultado de uma repressão comportamental sexual que existiu ali. Tem um outro ponto que me chama a atenção nesse filme também, que eu peguei revendo agora. Não sei se você vai se lembrar, no começo do filme, o namorado, ele tá na frente da casa dele ali, o namorado americano, ou o marido americano, né? Porque eles vivem juntos. E aparece um amigo dele de bicicleta ali, vem cumprimentar ele e tal, tal, tal. Ah, tudo bem? Como você tá? Não sei o quê. Nisso aparecem dois vizinhos. Ah, sim. Que saem pela porta e ficam assim, olhando assim, tipo assim. Então, quer dizer, aí tem duas linhas de interpretação possíveis, eu acho, pra essa questão. A primeira é, o Ang Lee e o roteiro, no caso, né? Sentiu necessidade de mostrar que existe ainda uma intolerância do lado americano. Ou seja, que a homossexualidade não é bem vista também no lado americano. Foi nessa cena, porque ela é bem no começo, que me lembrou também justamente a época, porque eu acho que talvez hoje um filme não teria essa cena. Talvez não. Talvez não. Mas o roteirista sentiu a necessidade de colocar um elemento, uma cena ali, dizendo olha, os americanos também são intolerantes, ainda são intolerantes. Só que tem um outro problema aí, eu acho, nessa cena. Quando a gente vê um casal daquele jeito, o amigo também, quando você dá todo uma ênfase a uma cena dessa, você espera o quê? Que aquelas pessoas vão voltar em algum momento da história. É. E elas não voltam. Elas simplesmente são apagadas da história. Então, assim, pode ser também, se você pode interpretar isso como uma falha do roteiro, na minha opinião. Mas, não acho que atrapalha o prazer de ver esse filme de uma forma geral, tá? E, claro, tem outros achados no filme também. Eu acho que o elenco também é um elenco muito bem escolhido. Eu gosto muito do ator que faz o pai, o senhor. É, eu também. Eu também gosto muito dele. Muito bom, ele é muito bom. Então, acho que sim, Fátima, é um filme que eu acho que é muito interessante. É um filme... O pessoal tem que descobrir esse filme, né? Que é um filme que eu acho que ainda ficou meio esquecido ainda, né? É, eu também acho. Mas ele realmente é um filme, assim, que... Quantas vezes você reassistir, é gostoso. É gostoso, exatamente. É gostoso. E a segunda parte do filme, principalmente depois que eles revelam pra mãe, né? Que há revelação pra mãe do casal homossexual. O filme, ele cai num drama maior, né? Aí você vê que ele muda um pouco. Ele deixa de ser aquela comédia, um pouco de trapaças, de ocultar identidades. Ele passa a ser um drama. Ele se assume mais como um drama e segue assim até o final, né? Cheio de questões ali engraçadas, né? Também alguns pontos engraçados. Como na cena no final, quando eles vão ver o álbum de casamento, né? Aquela cena é muito boa, né? Quando chega na última foto, o marido verdadeiro tá ali na foto, né? Então a mãe já fica assim. Você vê que na parte da parte dela não tem uma aceitação, né? É. Ela entende, mas não quer aceitar, né? Aquela coisa, não tem muito bem uma aceitação. E o fato de terminar com o Trisal é muito liberal, né? Não, é muito. É muito liberal. Pra época, principalmente. É muito bom, né? É muito, é muito, é muito interessante. É muito bonito como se resolve no final, né? E uma coisa assim, falando de temperos, uma coisa que eu observei na narrativa, que a comida, ela tem um papel importante. Porque, por exemplo, a noiva, pra conquistar a sogra, o sogro, ela finge que cozinha. Finge que sabe cozinhar, não sabe, né? Faz o ovo tudo errado. Faz tudo errado. A própria mãe quer ensinar, quer trazer as coisas, né? Exatamente. Aquele amigo do pai, ele oferece o banquete de casamento que tem a ver com comida, né? Você vê que o pai é um cara super respeitado em Taiwan, general, militar, então, né? Ele tem toda aquela coisa, aquela pompa, né? O amigo já abre as portas do restaurante. Então, assim, esse... O tudo ali é muito bem amarrado. É muito bem amarrado. Porque o banquete de casamento, quer dizer, tudo tem a ver com o banquete. Exatamente, porque, assim, tudo tem a ver com a coisa que nós, seres humanos, criamos, que são os rituais, né? É. Você vê que a mãe e o pai, eles não se dão por satisfeito com o casamento no papel. Eles querem um ritual, eles querem a festa. Eles querem. Eles querem... Se não tiver a festa, a comida, os convidados, aquilo não... Não tem uma representação. É. Não tem. Eles querem aquilo, né? E quando o amigo oferece, aí deu tudo certo ali, né? Exatamente. Que ele é amigo, é uma figura também. É muito bem feito. Bom, e aí? Qual temperos que esse filme traz pra nossa vida? Eu acho que o tempero desse filme é a tolerância, né? Eu acho que a tolerância é porque... No fundo, os dois lados têm que se aceitar de alguma forma, né? Tem que se entender, tem que se tolerar. O pai tem que tolerar. A mãe tem que tolerar. O próprio filho tem que tolerar os pais também. Sim. Porque o filho também tá aprendendo ali, né? É. Ele tá lidando com uma outra cultura. Ele sabe de onde ele... Ele sabe com quem ele tá lidando. E é gozado que o namorado dele, o americano, ele é mais... Ele é mais tolerante do que ele. E é o personagem que eu fiquei mais com dó vendo o filme. Eu fico com dó daquele cara, porque ele tem que representar... Meu, não é a família dele. Ele não é obrigado a estar ali. E o cara aguenta a situação. Ele aguenta ficar ali até o final. Eu fiquei morrendo de dó daquele cara. É, e ele é muito mais... Tem um momento em que ele se revolta e tal, mas... É, ele se revolta, mas ele é um cara extremamente tolerante. Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigado. Foi uma delícia comentar esse filme. Vamos aí ver o que a Viva Cozinha trouxe da cozinha chinesa pra nós, né? E até o próximo episódio. Estamos aqui novamente com a Viva Cozinha, com mais uma receita aí da nossa série asiática. O filme que nós estamos comentando hoje é O Banquete de Casamento. Esse é um filme do Wang Li, é um filme chinês que já tem algum tempo. Eu adoro esse filme. E ele tem, assim, um verdadeiro desfile de gastronomia chinesa, porque tem um casamento, tem várias cenas da família em refeição junto. Então, eu tenho certeza que a Ayla pode se divertir aí. Ayla, o que você escolheu pra nós? Bom, vamos de clássico, né? Frango xadrez. Que eu acho que é uma comida chinesa que o brasileiro gosta muito, né? Então, acho que tem que ser ele. Eu acho que é uma receita que, meu, todo mundo gosta, todo mundo tem um jeitinho de fazer. Eu vou dar um jeitinho que eu gosto aqui pra essa receita. Ótimo, porque eu adoro essa receita. É, é um clássico. Todo mundo gosta muito. Bom, vamos lá. Posso começar? Pode, pode. A gente vai começar, então, com 500 gramas de peito de frango ou coxa, desculpa, sobrecoxa desossada, que é o que eu prefiro. Toda vez que a receita pede peito de frango, eu substituo por sobrecoxa desossada e sem pele. É uma parte muito mais macia, muito mais suculenta e saborosa do frango, tá? Mas tem gente que não gosta, porque acha que tem um nervinho, que acha que tem mais gordura. Mas é só pedir pra tirar aquela capa de gordura, tá? E ela vai ficar deliciosa. Aí a gente vai usar um pimentão vermelho, um pimentão verde. Pode usar também, eu gosto de substituir sempre o verde pelo pimentão amarelo, que eu acho ele mais suave. Mas aí fica na sua escolha, né? Tem gente que prefere o verde, tem gente que... Mas eu acho muito legal até usar os três tipos de pimentão, porque fica muito colorido, muito bonito. Então, se puder usar os três tipos de pimentão, ótimo. Uma cebola branca mesmo. Aí eu vou precisar de uma xícara de amendoim sem casca. Uma colher de sopa de gengibre ralado fresco. Três ramos de cebolinha. Dois dentes de alho. E duas colheres de sopa de óleo de gergelim, torrado de preferência. Pro molho, você vai usar três colheres de sopa de shoyu, uma colher de sopa de amido de milho, meia xícara de água e uma pitada de açúcar. Bom, dicas que eu gosto de dar pra todas as receitas e acho que no frango xadrez faz toda a diferença. É uma dica que a gente fala... Uma dica, não. É uma... Não vou nem chamar de dica. É uma coisa que a gente gosta muito de usar na cozinha, que a gente fala muito no nosso curso Despertar pra Cozinha e no Cozinha Diária, que é picar os ingredientes sempre do mesmo tamanho. Então, tentar picar os pimentões e a cebola no mesmo tamanho em cubos médios. Isso vai trazer um requinte pro seu prato. É muito gostoso você comer uma coisa que tá tudo picada do mesmo jeito. Lembrando que a gente sempre come primeiro com os olhos, né? Então, um prato bonito, um prato com coisas picadas de forma uniforme vai sempre deixar ele mais saboroso e mais bonito, atrativo. Então, picar os pimentões e as cebolas em cubos médios, de preferência aí do mesmo tamanho. O frango, gente, se você comprar ele com a peça inteira, também tentar cortar todos os cubos do mesmo tamanho, acompanhando os cubos de pimentão e cebola. Senão, você já pode pedir no açougue, eles normalmente já mandam cortado pra você. Cebolinha. É uma coisa que eu queria usar uma receita com cebolinha nos pratos orientais. Porque aqui no Brasil, a gente tem a mania de cortar a parte branca da cebolinha e descartar. É. No Japão, nos países orientais, a parte branca da cebolinha é a parte mais nobre. É a parte que eles mais consomem. Então, o que a gente faz aqui é um crime pra eles. É tipo, vocês estão jogando fora o melhor sabor, né? Então, gente, corta só a parte da raiz ali. A cebolinha, ela é super legal que você pode colocar num copo com água e ela vai brotando. E plantar depois num vazinho, ela dá super na casa de todo mundo, que é um negócio que vai muito bem. Mas, comece a cortar da parte branca. Ela é muito saborosa. É uma judiação a gente jogar aquela parte branca fora. E outra coisa que eu gosto muito é que a cebolinha seja bem fininha, tá? Uma dica pra cortar a cebolinha. Isso pra cortar qualquer erva fresca. Lava, seca bem. Porque às vezes a gente corta e fica melando tudo, né? Gruda na faca, gruda na tábua. Então, é outra coisa que eu sempre gosto de falar. Lava bem as ervas, seca bem as ervas, seca a tábua, seca a faca. E vai resolver esse problema de ficar tudo grudando muito, tá? Você vai conseguir cortar fininha a cebolinha. Bom, então o primeiro passo aí do frango xadrez é a gente dar uma leve temperada nele com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Pode colocar também meio limão nesse frango. E aí a gente vai usar uma frigideira ou uma wok. Uma panela de espessura mais fina pra as coisas orientais. Mas a gente sempre usa uma panela de uma espessura mais fina, tá bom? O primeiro passo, então, pro nosso frango xadrez é colocar um pouquinho desse óleo na frigideira. Não precisa colocar muito, é só um pouco. Deixa ela esquentar bem e você vai dourar o frango. Não posso colocar todo o frango de uma vez. Porque senão o que vai acontecer? Esfriar minha panela e juntar aquele monte de água. Então, gente, vai colocando de pouquinho. Eu quero esse frango bem dourado, bem selado ali, né? Então, eu preciso de uma temperatura alta. A panela fina, ela pega a temperatura com muita facilidade. Só que se eu colocar 500 gramas de frango gelado dentro da minha wok, o que vai acontecer? Vai virar uma bacia d'água. Então, vai colocando aos poucos pra você ter aquela cor, aquela caramelização da gordura do frango. Beleza? Então, colocou os frangos lá, dourou, ótimo. Se não tiver o óleo de gergelim, pode usar o óleo tradicional. Mas hoje a gente encontra com muita facilidade o óleo de gergelim torrado, que dá uma super diferença. Bom, retiro esse frango da wok e eu vou colocar os legumes pra dar uma salteada ali. E ele também vai tirar a crostinha da panela, que vai estar ali com um restinho do frango, né? Então, a cebola, o pimentão, ele vai soltar uma água. E aí, eu vou dar uma breve salteada, porque uma característica muito grande das comidas orientais é a crocância, né? São as coisas crocantes. Então, eu também não posso deixar esse legume por muito tempo ali na minha wok, senão ele vai ficar mole. Tá? Cinco minutinhos ali, dois minutinhos no máximo. Bom, desliga o fogo, transfere tudo pra uma travessa. Aí eu vou misturar, desculpa, os legumes com o frango, né? Misturei tudo ali, vou transferir esse frango pra uma travessa. E aí, eu vou preparar o meu molho na mesma panela, ok? Eu vou colocar, então, ali os ingredientes do molho. Posso diluir o amido de milho na água antes. Isso vai ajudar a não empelotar. Então, no copo de água, coloca o amido de milho e já dissolve ele antes. Pra colocar na panela, usa uma peneirinha, que aí também já diminui mais ainda o risco de empelotar, beleza? Coloca esse molho na panela, você vai ver que ele vai engrossar. O amido de milho é super rápido pra engrossar. Se tiver muito grosso, coloca mais um pouquinho de água, tá bom? E aí você coloca esse molhinho por cima do frango xadrez. Pode voltar tudo na panela também, vai ter um restinho de líquido ali que o frango vai soltando. Pode voltar tudo pra wok, mistura. E aí você vai colocar por cima a cebolinha e o amendoim. E tá pronto o nosso frango xadrez. Pode polvilhar também um pouquinho de gergelim. Eu gosto bastante de colocar gergelim preto em cima das comidas orientais. Tá pronto. Nossa, que delícia! Me deu água na boca! Delícia! Obrigada, Ayla. Mais uma vez, uma receita deliciosa. Muito obrigada. E até a próxima semana com mais uma receita. Obrigada, Fátima. Até mais. Lembrando que todas as receitas da Viva Cozinha que a gente passa aqui, você não precisa anotar, porque fica tudo escrito lá no portal JJ, no blog do Temperos. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube, no Spotify, que você consegue acompanhar todas as receitas. E se fizer, não esqueça de mandar uma foto pra gente. E se for, não esqueça. E aí E aí E aí E aí E aí